Amigos do Jornal Tribuna, TV Tribuna, mais uma vez no município de Cruzeiro de Iguaçu, você que nos acompanha, acompanha também nas redes sociais do município. Ao meu lado está o prefeito Leonir Gelen, está conosco também o Paulo Capeleço, ele que é presidente do Conselho da Igreja Católica, o vereador Anestor, outras lideranças aqui do município, secretário Matheus, também o Rodrigo da Imprensa, Valquíria da Prefeitura Municipal e outras lideranças aqui do município de Cruzeiro de Iguaçu para um momento importante, prefeito. Mais uma obra sendo viabilizada aqui junto ao santuário, prefeito. Bom dia, povo de Cruzeiro de Iguaçu, é com muita alegria que a gente se dirige a cada um de vocês, anunciando aí mais uma obra, né, essa obra aqui hoje no santuário, aonde foi, é, sido em lei, né, ponto turístico e cultural, é, faz parte hoje do turismo do estado do Paraná. Então, é, através dessas leis foi, foi constituída, então hoje o poder público consegue viabilizar melhorias nesse local. Então, estamos aí fazendo o asfalto para melhorar a acessibilidade, para que as pessoas tenham uma condição melhor de ter acesso aqui no santuário. Então, é uma alegria muito grande que nos dirigimos ao povo de Cruzeiro de Iguaçu, dizendo, mais uma obra que estamos iniciando, dentro de poucos dias entregaremos ela pronta, para que o povo possa usufruir e aproveitar da melhor maneira possível. Prefeito, qual é o investimento que está sendo feito aqui, nessa pavimentação, inclui mais alguma outra obra adicional? Agora, no momento, é o asfalto, né, é um valor de mais de 100 mil reais, né, com recursos próprios do município, que estão sendo investidos, revertendo esse dinheiro em prol do povo de Cruzeiro de Iguaçu. O turismo tem sido tratado com muito carinho, com um olhar especial pela administração do prefeito, e é mais um passo importante nessa direção. Sim, nós temos aqui o turismo da Prainha, né, bem falado na região, no estado do Paraná, é um ponto muito bom, temos esse privilégio, graças a Deus, de ter essa área, né, e agora também aqui já é muito visitado, né, muito visitado, mas era o santuário, com a sua reverência, tudo, né, mas não era reconhecido como ponto turístico, né, cultural e turístico do Paraná. Então, através de uma lei constituída através do município, nós tornamos isso um ponto turístico, cultural do Paraná, então quer dizer que agora a tendência é que tenha mais movimento ainda. Muito bem, obrigado, prefeito, pelas informações. Paulo, qual a importância desta obra para a comunidade católica aqui do município de Cruzeiro de Iguaçu? Bom dia a todos, bom dia ao pessoal do jornal. É uma obra de muita importância, principalmente para o sistema religioso, porque aqui vem muitas pessoas, dá para dizer, do país inteiro. Chega ao final de ano, tem muito acesso de gente, que você passa por aqui, você informa o pessoal, tem de todo lado que vem visitar Nossa Senhora da Saúde. Quem é devoto a ela, sabe os bens e os benefícios que ela tem feito a todo o pessoal da população. Quais que são, Paulo, os principais eventos promovidos aqui nesse local? Aqui nós temos a rumaria, né, que é tradicional, a rumaria Nossa Senhora da Saúde, ela se faz uma vez por ano, mas assim, aos terços, a parte das novenas, tem outros eventos ainda que no decorrer do ano que a gente vai fazendo aí. A igreja, com certeza, através do conselho, toda a comunidade organizada, é grato ao governo municipal por esses importantes investimentos que vão melhorar em muito a infraestrutura aqui. Olha, eu, como presidente do conselho administrativo, em nome do pai de Clayton, nós só temos que agradecer, principalmente a você, prefeito, que tem desempenhado um trabalho muito bom e sempre que a gente precisa, que a gente não pede para nós, né, não é para mim, não é para nós da religião, é pelo bem do pessoal do município. Então, eu só tenho que agradecer a você, prefeito, por tudo que você tem feito para nós, os seus secretários, os vereadores, aqui o Nestinho, que foi assim, o braço direito, que foi o porta-voz dessa coisa que estão fazendo o asfalto, e assim, é os outros vereadores também, porque você sabe que isso dependeu de passar, o projeto passar pela aprovação da Câmara, graças a Deus, todos eles votaram a favor, então ficou dentro da lei, e as coisas estão andando graças à união que a gente está tendo, nós da religião católica, e eu não tenho, assim, partidário ultimamente. Eu já fui político, mas hoje estou mais dedicado a essa parte da religião. E assim o que vai acontecendo, graças a Deus, tem o Matheus aqui, que é o braço direito, a gente precisa, muitas vezes, o prefeito nem sabe, eu falo com o Matheus, ele vem e me resolve as coisas, que já é uma parte da população do município. Paulo, existe uma estimativa de quantas famílias aproximadamente congregam na comunidade aqui em Cruzeiro do Iguaçu, junto à Igreja Católica. Muito bem, mais alguma informação, algo que nós não temos questionado, que o senhor considera importante, está levando ao conhecimento da população local? Não, eu só tenho que, voltando novamente, só tenho que agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, os secretariados, as pessoas que se envolveram aqui, para nós termos essa possibilidade melhor, porque vem muita gente que, geralmente, quando a pessoa vem mais de idade, porque ela está com um problema de saúde, ele vem para pegar uma opinião e pegar a sua bênção de Nossa Senhora e, com o calçamento, incomoda um pouco, né? Agora, com o asfalto, graças a Deus, está tudo certo. Muito bem, obrigado, Paulo. Chega aqui, vereador, vamos falar um pouco também, vereador Anestor, que, como o Paulo já comentou, foi um dos porta-vozes. E hoje, ver a obra iniciando, também é uma realização, vereador? Isso aí, bom dia a vocês, pessoal do jornal, ao nosso prefeito, Leonir, ao Paulo, ao Edemar, ao Osni, ao Matheus, e à Valquíria, à Janete e à Nilce. E ao Rodrigo. É muito, com muito carinho, muita emoção, que hoje eu estou aqui, é como o nosso presidente do conselho falou, é uma honra para nós, só tenho a agradecer a Deus e aí o prefeito, a Câmara de Vereador, por nos apoiar, nos ajudar, e hoje, graças a Deus, temos, já iniciando essa obra aqui, que nós temos, só agradecer a Deus. E também, também já agradecendo ao Matheus, né, que sempre está disponível, nos ajudar, conservar aí, com a equipe dele, tudo em dias limpo. E é uma alegria muito grande, esse aqui é um sonho para nós, falar bem a verdade, nós, católicos, nós temos parceiro com todos, companheiros de outras religiões, não temos, só temos a agradecer, e também agradecer e pedir aí, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, a essa empresa que vai fazer esse trabalho para nós, e eu tenho certeza que o nosso prefeito vai fazer muita coisa, já fez bastante e está fazendo muito, e essa parceria, companheirismo, que a gente está aí com o prefeito, só temos a agradecer a ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês e tenha um bom dia a todos. Vereador Anestor, com essa bela estrutura que tem aqui hoje, com a melhoria do acesso, também, possivelmente, vai aumentar a visitação no local. Com certeza, viu, com certeza que vai aumentar, porque antes estava bom, agora vai ficar melhor, vai ficar com mais segurança, mais tranquilidade para as pessoas idosas. Futuramente, a gente pensa também em fazer algum serviço aí, terceirizar um corrimão aí, né, para ter uma segurança mais para as pessoas idosas. E eu tenho certeza que o nosso prefeito vai ver com carinho, com bons olhos, como já está vendo isso aí, ajudando nós, nós já temos que agradecer. E também falando em nome do padre, que ele pede desculpa, que não pôde participar dessa abertura, mas que ele está aí, conto sempre com ele, e ele está agradecendo ao nosso prefeito, pelo carinho, pelo trabalho que vem feito aí. Muito obrigado, vereador. Prefeito, é gratificante, o vereador aqui emocionado, o Paulo também, já fazendo veementemente os agradecimentos ao governo municipal. A união gera cada vez mais crescimento, prefeito. Claro, eu quero comentar algo que chegou aí, né, também, que é um líder da igreja católica, né, e está sempre participando, sempre lutando junto, a gente percebe, então, chegou agora aí para participar desse momento, então, a gente agradece essa presença. E, dizendo assim, tudo o que a gente faz é em prol da população. Sempre pensando, independente, a gente não tem um partido religioso, né, a gente tem que pensar na população de Cruzeiro de Iguaçu. Então, esse aqui é um patrimônio do município, né, e que traz turistas de várias cidades e de outros municípios, e também de outros estados, né, que já estiveram aqui, que a gente tem relato já, né. Eu mesmo estive aqui, estive aqui no final do ano, visitando para ver, junto com a empresa, para fazer o asfalto, os engenheiros, e tinha uma família de Mato Grosso visitando aqui. Então, foi uma surpresa, porque bem no momento que eu cheguei aqui, estava aquela família visitando. Então, isso é uma alegria, porque desenvolve, também, além da parte religiosa, além da parte da busca, né, pela espiritualidade, também tem o desenvolvimento turístico e o nosso município, que nós já viemos investindo aí na orla do santuário, melhorando a orla, também colocamos uma placa, Eu Amo Cruzeiro, né, que também trouxe um diferencial, também serve para o pessoal tirar foto, e postar nos faces, na mídia, e isso, quando a pessoa se diverte, também busca a parte religiosa, e também tira uma foto para marcar esse momento, ela também está divulgando o nosso município. Prefeito, mais alguma observação, para nós encerrarmos aqui essa matéria especial? Eu só agradecer aí, o povo de Cruzeiro de Iguaçu, que Deus abençoe também a empresa, né, os funcionários que são responsáveis por fazer essa obra, né, e que Deus continue nos abençoando, abrindo a janela dos céus, e que a gente só tem a agradecer. Prefeito, o senhor mencionou, chega aqui a ouvir, dá uma palavrinha para nós também, chegou um pouquinho, já no meio da nossa entrevista aqui, qual que é o sentimento de gratidão da comunidade em relação a essa importante obra que está sendo executada com recursos próprios? Bom dia, bom dia os presentes, o prefeito, o Paulo, os demais presentes aqui. Para nós aqui no Cruzeiro de Iguaçu, o santuário aqui do Nossa Senhora de Saúde é o cartão postal da nossa cidade. Quando o monsenhor, falecido monsenhor, montou o santuário aqui, dali para frente a nossa cidade, o nosso município foi protegido, não deu mais aquelas tempestades grandes, doenças, graças à Nossa Senhora da Saúde aqui protegendo o nosso município. E quero agradecer o prefeito também, por olhar por bons olhos aqui para a nossa igreja católica, investindo aqui no nosso município, no santuário. Obrigado, prefeito. Está aí as palavras também do Alvir Luiz. Dessa forma, agradecendo a todos aí, representantes da igreja, ao representante do governo municipal, nós encerramos essa matéria especial aqui destacando mais uma vez o trabalho da atual administração municipal em favor do crescimento do município, em especial no desenvolvimento do turismo que é forte em Cruzeiro do Iguaçu e continua crescendo a passos largos. Obrigado, Rodrigo, da assessoria de imprensa, Kelvin Dalmoro, no trabalho de cinegrafia, reportagem especial, jornalista Sérgio Kolenberg. Jornal e TV Tribuna, o mundo se liga aqui. Cruzeiro do Iguaçu, um novo tempo.